O aproximar do fim da temporada traz uma chuva de especulações. E bons nomes estão sendo colocados na pauta. O Grêmio prevê reuniões nos próximos dias. Borré, por exemplo, está de volta ao noticiário gremista. Nós vamos falar sobre o treinamento, o último de 2023 com portões abertos, onde uma novidade para o time foi apresentada. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então, deixe seu like, compartilhe o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Use o cupom A Dupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. Teve treinamento lá no CT Presidente Luiz Carvalho, o último com portões abertos nesta temporada de 2023. O Grêmio voltou a treinar depois da vitória do final de semana sobre o Vasco da Gama e agora todos os olhos estão voltados para o jogo contra o Fluminense. É o jogo da classificação para a fase de grupos da Libertadores. O Grêmio precisa confirmar nesse duelo contra a equipe do Flu. Então, é um jogo que tem um peso especial. E por isso, o treinamento de representação acabou sendo bem importante, porque ele apresentou novidades. E uma novidade em especial, muito importante para o time titular do Grêmio. Vocês vão entender. O lateral direito João Pedro está recuperado do problema físico que lhe afastou do time nas últimas rodadas. Ele não só fez o aquecimento, como participou de um trabalho normal, uma espécie de um coletivo, lá no gramado do CT. O que nos coloca uma ideia de titularidade, ou pelo menos de que ele possa ficar à disposição. Eu acredito que, pela necessidade do Renato, pelo momento do Fábio, que saiu de campo com dores no último duelo, o João Pedro deva voltar. É o último jogo da temporada. Se tiver que fazer algum tipo de sacrifício, daqui a pouco isso possa ser uma necessidade. Mas o João Pedro trabalhou e essa é a grande notícia para a quarta-feira, pensando neste duelo contra o Fluminense. Neste treinamento também, Walter Kahneman participou normalmente. Ele que foi preservado do duelo contra o Vasco por conta de uma fadiga muscular. Treinou, vai para o jogo. Rodrigo Eli será o seu parceiro. Lembrando que o Bruno Alves acabou suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, gavetinha. Bruno Alves tem reunião agendada com a direção do Grêmio para os próximos dias. Não há uma definição ainda sobre a sua saída, apesar dela ser uma tendência. Mas o Grêmio vai tentar manter o jogador e, para isso, uma redução salarial será oferecida. Se ele aceitar, ele deverá continuar, sim. Uma outra questão envolvendo zagueiros que aconteceu no treinamento. Além do Kahneman, quem apareceu no gramado foi o zagueiro Pedro Jeromel. Ele está se recuperando do problema físico e só volta na temporada que vem. Mas o fato de ter corrido já é uma notícia muito boa para quem pensa no Jeromel. Lembrando que ele precisa renovar o contrato, mas isso deve ser feito nos próximos dias sem grandes truculências. O Grêmio também vai propor uma renovação de salários ao Jeromel. A proposta já é pública, praticamente, dessa redução. E onde a nossa linha de informação chega, aponta que o Jeromel irá aceitar porque quer se aposentar no Grêmio na próxima temporada. A atividade com portões fechados prevista para a terça-feira, o Renato vai definir o time. Vai haver mudanças na escalação. A definição acontecerá com esse mistério, mas a gente sabe que, pelo menos, três mudanças devem acontecer. Duas na defesa, a lateral direita, e o miolo da zaga. E, no meio-campo, o Renato também deve dar uma alterada. A possibilidade da utilização do Carbajo é real. O Carbajo volta de suspensão, então tem que ver o que o Renato vai pesar para esse jogo contra o Flu. O Grêmio que está vivendo no seu bastidor, várias micro-despedidas. É normal no final da temporada, mas uma é bem maior do que as outras, que é a do Soares. Teve um churrasco, uma confraternização entre os jogadores, e o Soares fez a postagem dessa foto aí, onde mostra ele com os irmãos, mostra ele com os estrangeiros. O Iturbi, o Cristaldo, o Carbajo, o Vilhaçante, eles formam um grupo, ou formaram um grupo durante o ano, muito unido, sempre conversando, a língua aproxima eles. É a maneira mais rápida, né, de você integrar um jogador latino, utilizando sul-americanos. Então, isso é muito interessante, essa união, e essa união que foi colocada, inclusive, pelo próprio Soares. Soares, que deu entrevista no canal do Duda Garbi, recomendo você assistir. Uma entrevista maravilhosa no Assado, falando de bastidor, falando um pouquinho das suas histórias de carreira no Grêmio. Adorei, não trouxe nenhuma grande informação, algo novo, mas trouxe um lado humano do Soares, que você precisa ver. Então, vai lá, passa no canal do Duda e assiste o Assado para Luiz Soares. Mercado de transferências. Vamos virar a página e focar no mercado? Porque o mercado, ele está agitado, e o Grêmio está fazendo várias avaliações, pensando naquilo que será o time da Libertadores da América. Goleiro, por exemplo, está na pauta, e surgiu um nome. O goleiro Santos, que hoje defende as cores do Flamengo, está na pauta do Grêmio. A informação é do repórter Jeremias Werneck, ele é o ficha 1. Hoje, reserva do time comandado pelo técnico Tite, o Santos vive uma situação de indefinição. Já teve outras sondagens, o Bahia especulou ele, mas o Bahia está numa situação de rebaixamento, esse papo nem assusta muito a direção do Grêmio. O problema é que o Flamengo pede valores astronômicos pelo seu goleiro reserva. E o Grêmio não está disposto a pagar muito pelo Santos. O Santos tem contrato com a equipe do Flamengo, vai haver uma reunião nos próximos dias para tratar do assunto entre as duas direções, e há uma expectativa de que possa evoluir. Afinal de contas, o Santos é visto como o nome ideal, tem experiência, tem magnitude, tem porte, e chegaria para assumir essa titularidade numa Copa Libertadores da América. O Grêmio, sim, quer goleiro, mudou de ideia nas últimas semanas, e o momento do Gabriel Grando é peça-chave desse quebra-cabeça. No ataque, evidentemente, que o Grêmio está buscando vários nomes, e alguns vazaram. O último foi de Borré, lembram dele? Borré foi alvo do Grêmio algumas temporadas atrás, ele segue no futebol alemão, e a informação é do repórter Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. O Pfeiffer teve acesso à informação de que o Grêmio está estudando fazer uma investida. Hoje, o Borré, que é jogador do Eintracht Frankfurt, está emprestado ao Werder Bremen. É um empréstimo. E a ideia do Grêmio é pegar este jogador para jogar a Copa Libertadores 2024. Não é uma tarefa fácil, é um atleta bem valorizado, ele tem 28 anos, tem ainda na idade de mercado, mas cada vez mais ele perde espaço no futebol europeu. O Grêmio está monitorando e avalia a possibilidade de realizar este investimento. Lembrando que o Grêmio monitora também o Funes Mori, o Daverson, que é aqui do Brasil, defende as cores do Cuiabá, entre outros atletas que passam pelo radar do Departamento de Futebol. Um, inclusive, foi oferecido. De acordo com o repórter Caliel Dornelis, Benedetto, centroavante do Boca, foi oferecido à direção gramista. Hoje, o Benedetto é reserva do Cavani, que vive uma fase terrível com a camisa do Boca Juniors. Por isso que o empresário tem jogado o nome dele em vários clubes. Só que depois de uma avaliação feita pela direção e pelo técnico Renato Portaluppi, o Grêmio optou por não evoluir nesta tratativa. Benedetto é até um nome que agradava alguns dirigentes. Mas como a comissão técnica também fez a sua avaliação, foram ali, conversaram, se reuniram, acharam melhor não dar sequência nesta possível tratativa, mas o empresário está oferecendo e é um nome que está disponível no mercado de transferências. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e a gente se vê! Tchau, tchau! Tchau, tchau!